Olá, estamos aqui para mais um cupcake, uma mala de decoração de cupcake. Vamos fazer hoje um cupcake super fácil, cupcake de decorações. Vamos utilizar uma base branca, como a gente vai fazer o nosso rolo. Vamos fazer o arropado, com a ajuda do cortador, vamos cortar. Vamos barrar aqui com um pouquinho de chocolate, para melhor a aderência. Vamos colocar aqui o fuzinho branco. Vamos arranjar aqui uma formazinha, para detectarmos o nosso cupcake. E agora é só escolhermos aqui as nossas cores. Vamos escolher aqui o vermelho, vamos colocar aqui um pouquinho de vermelho. Vamos fazer uma mudração. Vamos fazer uma mudração. Vamos fazer um pouquinho de vermelho, o amarelo. Aqui um membrãozinho. Vamos fazer uma mudança. um pouquinho aqui um azul azul, azul e um rosa, aí eu vou explicar porquê. Tem um significado, essas cores e esses quatro corações tem o seu significado. Como o pai e a mãe vão ter dois filhotes, então, olha só, olha só, é Beatriz, o marquinho, a mãe e o pai, olha só, é a família. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e até uma próxima oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.